Boa tarde a todos, meu nome é Vitor Bartolomeu, eu sou sócio-diretor da Ecoplasma. A gente é uma empresa brasileira que desenvolveu e patenteou uma tecnologia inovadora de tratamento de efluentes utilizando plasma submerso. Bom, vamos primeiro falar um pouco do problema que a gente quer atuar, são os resíduos sólidos, líquidos e gasosos, de forma geral. Esses resíduos são causados pelas diversas atividades humanas, atividades industriais, agronegócio, desenvolvimento urbano. E esses resíduos geram vários problemas, contaminação do solo, lençóis freáticos e rios, escassez de água, aquecimento global. Como não tem como a gente exterminar a fonte desses resíduos para minimizar esses problemas, a gente precisa de atacar com tratamentos, processos de tratamento eficientes. Hoje existem diversas tecnologias para tratamento de efluentes, processos físicos, químicos, biológicos e diversas maneiras de abordar esses efluentes. O plasma está aqui entre o processo físico e químico. Bom, vamos falar um pouco do que é o plasma. A gente tem a matéria em estado molecular, que é 90% da matéria que a gente conhece. Se você dá energia para o sólido, ele vira líquido. Se você dá energia para o gás, para o líquido, ele vira gás. Se você dá energia para o sólido, para o líquido ou para o gás e ionizar essa matéria, você está transformando ela em plasma. O plasma nada mais é do que os elétrons livres dentro dessa região. Você consegue ionizar, você sacar elétrons da matéria e esses elétrons livres têm diversas características que a gente vai ver que facilitam no processo de tratamento. Aqui tem uma escala que você vê diversos tipos de plasma. Lâmpadas florescentes, por exemplo, é um tipo de plasma, é um gás ionizado que está ali, só que é uma outra forma. A TV de plasma, o pessoal já ouviu falar. O sol, a gente chega a uma grande bola de plasma que está no universo. A gente conseguiu gerar um microsol debaixo d'água ali, essa bolha de plasma submerso. Bom, a Ecoplasma é uma empresa dedicada a pesquisa e desenvolvimento de equipamentos e processos baseados em tecnologia de plasma. A Ecoplasma desenvolveu e patenteou uma tecnologia para a degradação de contaminantes orgânicos presentes em efluentes, aquosos. Um breve histórico, a gente tem um sócio, o Edmar, que em 2001 concebeu o equipamento e só em 2007 que a gente se conheceu, a gente formou a equipe. Hoje eu sou administrador, o Edmar é físico, tem um engenheiro mecânico e tem um publicitário na equipe. A gente criou a empresa em 2008, o CNPJ, no segundo semestre de 2009 a gente realizou um balanço de massa e de energia para tratamento de dejetos de suinocultura. Em setembro de 2009, a gente foi aprovado no Prêmio 120, está terminando agora. E no fim do ano saiu, no fim de 2009 a gente entrou com a patente e agora em dezembro de 2010 saiu o protocolo definitivo da patente, que a gente também já entrou com a patente internacional, o PCT. Vamos falar um pouco da missão da Ecoplasma. A gente acredita que a nossa missão é atuar junto às indústrias de forma a reduzir os impactos ambientais provocados pelos resíduos oriundos das atividades de suas atividades, promover novas oportunidades de negócios com os subprodutos gerados pela nossa tecnologia. Nossa visão é ser reconhecida mundialmente como uma empresa capaz de possibilitar a exploração de forma sustentável dos diversos recursos ambientais necessários para o desenvolvimento socioeconômico da humanidade. E o nosso negócio são soluções de tecnologia de plasma submerso para tratamento de resíduos líquidos, sólidos e gasosos com reuso de água e cogeração de energia limpa, porque durante o processo de tratamento é gerado um grande volume de gases. E esses gases, 91% hidrogênio e oxigênio, são gases limpos que a gente pode usar imediatamente para gerar energia e aproveitar essa energia no próprio sistema. A tecnologia da Ecoplasma, então, essa bolha de plasma, ela promove a dissociação eletrônica e iônica dos compostos químicos e orgânicos presentes na solução. O fato desse plasma estar sendo gerado dentro d'água, essa água, ela age como uma barreira que retém esses gases poluentes e os contaminantes em solução e só é liberado para a atmosfera, é um sistema fechado, é um reator fechado, com saída de gases, mas o gás que consegue escapar são gases leves, então é hidrogênio, oxigênio, são moléculas simples. As temperaturas do plasma variam de 5 até 20 mil graus, então a gente não vai simplesmente ferver aquela solução. Tudo que entrar em contato com o plasma, a molécula vai sendo quebrada, vai sendo ionizada, vai sacando elétrons daquela molécula e isso gera uma reação em cadeia que vai quebrando as moléculas que estão em volta ali. A gente tem um equipamento que a gente desenvolveu em escala de laboratório, esse é o nosso pequeno reator. A gente tem um vídeo aqui só para mostrar um pouco, eu não vou passar ele todo não, mas para vocês terem uma ideia, esse aqui foi o balanço de massa de suíno que a gente fez lá na Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo que chega em volta aqui dessa bolha de plasma vai sendo degradado e à medida que isso vai se afastando dessa bolha, ela vai recombinando. E a tendência é recombinar em moléculas mais simples. Bom, falando um pouco agora do plasma que existe, a tocha que existe no mercado hoje, um pouco diferente do nosso sistema. No caso da tocha de plasma, existe a necessidade de injeção de gases externos para poder gerar e manter esse plasma. No caso da ecoplasma, a gente usa o próprio efluente, o próprio meio que vai ser tratado como a fonte para gerar o plasma e para confinar ele. A gente não precisa de meios magnéticos para poder confinar. No caso da tocha, ele não decompõe todo o material por ser um sistema aberto. No caso da ecoplasma, a gente consegue confinar esse efluente e tratar ele todo, calculando o tempo de residência e o tempo necessário para tratar. Temos um baixo consumo de energia porque a gente não precisa de injetar energia constantemente para manter o plasma. A gente precisa de mais energia para gerar. E o próprio plasma, pela característica de reação em cadeia, ele não precisa de tanta energia para se manter. No caso da tocha, tem um alto consumo que você está sempre injetando gás para poder descarregar uma energia nele para poder ionizar. Então, ele tem um alto consumo de energia e, às vezes, vai precisar de tratamentos posteriores por ser um sistema aberto. No nosso caso, a gente não precisa de usar produto químico, floculante, nenhum consumível durante o processo de tratamento. É somente o eletrodo que ele demora, dependendo do caso, anos para ser consumido. A gente fez aqui um comparativo sobre o tratamento com o biodigestor e o tratamento com o plasma, que foi o efluente que a gente conseguiu com maior facilidade lá em Minas. No caso do biodigestor, a gente tem uma concentração de metano de 50% a 70%. No caso do plasma, a gente tem 0% de metano, poluição praticamente zero. Eu vou destacar aqui também só a questão do hidrogênio, que no caso do biodigestor é menos de 0,1%. No nosso caso, foi 51%, está aqui de 50% a 60%. E o caso do oxigênio, que nem está citado aqui, no nosso caso, foi gerado 34% de oxigênio, 51% de hidrogênio. 95% dos gases emitidos são gases limpos. O que teve de gás poluente foi 1,5% de monóxido de carbono. As vantagens do nosso processo que a gente enxerga é a redução do tempo da área necessária para o tratamento, a degradação completa dos resíduos, a dispensa de processos de tratamentos posteriores, a possibilidade de produção de energia durante o processo. e podemos tanto otimizar estações já existentes quanto instalar uma nova estação onde for necessário. A gente enxerga diversas aplicações possíveis para o plasma. Essas que estão sublinhadas são alguns que a gente já fez testes. A gente fez testes com borra de petróleo, cosméticos, a parte do vinhoto. Como é que está o tempo? Era dois minutos? Está faltando? Então, deixa eu correr aqui. Bom, a gente tem aqui uma pior alguns mercados. No caso do aterro sanitário, tem o lixiviado do aterro, que é o chorume, que hoje a tendência é de aumento, porque os aterros têm que ser impermeabilizados. Então, a tendência é de aumentar essa produção. A gente tem os parceiros, a empresa Carbono Eficiente, de Portugal, que tem uma tecnologia para tratamento. E eles também têm uma... Eles licenciaram uma tecnologia do Texas, uma membrana de separação de hidrogênio. Então, a gente enxerga e a gente poder tratar e separar o hidrogênio e aproveitar esse hidrogênio melhor, ele puro. Ele tem um valor agregado muito maior. No caso das borras oleosas, são borras de petróleo. A Petrobras hoje tem muito problema com os tanques, ela tem que parar os tanques de tempos em tempos para esvaziar essa borra que vai decantando de tempos em tempos. E tem o transporte, tem que colocar isso em bombonas, transportar, levar para cimenteiras, para queimar, que gera também gases poluentes. Fora o risco de transporte, o custo logístico disso tudo. A nossa ideia é fazer uma estação compacta, que a gente coloque isso do lado do tanque e faça o tratamento em loco ao lado de cada tanque em uma estação móvel. No caso de lodos, a gente consegue concentrar o lodo muito mais eficiente sem a utilização de produtos químicos. Hoje, para você ter uma ideia, a média aí, o pessoal entra com o lodo com 1,5% de sólidos, quer dizer, 98% de água e sai com o lodo com 85% de água, 15% de sólidos. No nosso caso, a gente conseguiu desaguar 80%, quer dizer, vai 80% de sólido e 20% de água. Só a economia que a gente tem em transporte de lodo, aumento de vida útil de aterros, já é um grande ganho econômico, fora o ganho ambiental. O vinhoto, a gente consegue tratar com bastante eficiência também, com grande geração de gases, que são aproveitados para gerar energia. e a parte sólida ainda tem características de fertilizantes. No caso dos efluentes industriais, a gente tem um parceiro a Senetrate, que é de salto, que a gente está estudando fazer um piloto também para poder desenvolver. E, fora os fundos que a gente está buscando, a gente está em análise no Funtec, do BNDES, o Criatec também do BNDES, e entramos no projeto de subvenção 2010. No mercado de tratamento de borra, a gente vê que hoje a Petrobras tem uma demanda de 25 mil metros cúbicos por ano para tratar. O que a gente faz? Bom, deixa eu correr, então. A gente aqui tem uma visão bem conservadora, porque essa previsão aqui considera só a Petrobras, ela não considera o resto do mercado de petróleo do Brasil, nem do mundo, e nem o pré-sal. Então, isso aí é uma medida que a gente acredita ser bem conservadora. No caso do vinhoto, a gente está considerando que somente 20% do vinhoto estaria disponível para tratamento. O vinhoto tem outras aplicações hoje, que a gente considera, o pessoal coloca direto na terra, então tem outras aplicações. Se só 20% desse mercado estivesse disponível, seria 82 milhões de metros cúbicos por ano, que daria mais de 1 bilhão de vendas de equipamentos. Eu vou ter que passar um pouco mais rápido por causa do tempo. Então, esses foram quatro mercados que a gente conseguiu mapear mais a fundo. A gente fez uma projeção de vendas de serviços de limpeza de tanques, que começariam com oito tanques e passariam um pouco mais de 100 em cinco anos. Aqui a projeção de vendas de equipamentos. O modelo de negócio pode ser tanto a venda do serviço de tratamento quanto o BOT, construir, operar e transferir. A gente fez aqui o fluxo de caixa, mais ou menos, a gente chegou com uma taxa de desconto anual de 45%, considerando investimento de risco, e um investimento inicial de apenas 1 milhão e 200. A gente tem um VPL de 16,3 milhão, com o payback de dois anos e uma tira de 280. Essa tira é alta devido ao baixo investimento inicial que é preciso e o alto potencial de geração de caixa. Bom, vocês desculpem eu ter corrido. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.